A amargura da minha morte, muitos, minha mãe, muitos me abandonarão, mas você se arcoelhará aos pés da cruz e se confundirão as suas lágrimas com o meu sangue. Neste dia, verão que a minha morte não paga o bem de redimir o caminho do bem, da verdade e da luz. São ovelhas, minha mãe, que embora eu as chame para mim, ficam presas às desgraças e aos riscos. E de beber, impiro o cálice da amargura, mas a deixarei no mundo, a chama de alegria, e ao final deste tormento, minha mãe, O amor, e ao se prender o teu olhar, o chefe a viria de vencer. Oh, desconsertante, força que conserta o mundo, eu confesso não saber, compreender. Sou humano demais para compreender. O amor, e ao se prender, ajudai-me a preservar a mão da graça, fazer amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, me aborde o vosso bem, seja feita a vossa vontade. Meu Deus, meu Deus, por que minha mão já fazes? Considerai que tão desfalecido está Jesus. Aúno a vossa morte e vou-lhe oferecer em sacrifício. Aúno a vossa morte e vou-lhe oferecer em sacrifício. Aúno a vossa morte e vou-lhe oferecer em sacrifício. Vem aqui! Ajude-o, até chegar ao topo do monte Eu não posso, oficial Estou com muito compromisso Peça a outra pessoa para ajudá-lo Eu não estou pedindo, eu estou mandando Pegue logo, vamos Eu não estou pedindo, eu estou pedindo 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 Eu não estou pedindo, eu não estou pedindo, eu não estou pedindo Eu não estou pedindo, eu não estou pedindo, eu não estou pedindo 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 E dizem, felizes, as mulheres esperam que nunca tiveram filhos. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, nos bendizemos. Eu posso apressar o passo, quando ele a custa, pode ter esse império.